Fala galera, beleza? E vamos para o nosso nono episódio da minissérie do Fusca Black Service do seu Jorge. E nesse vídeo detalharemos tudo do carro. Já sabe, né? No tapete vermelho, coisa linda, o Fusca prontinho para vocês visualizarem tudo. E realmente ficou um espetáculo. E pessoal, teremos também a presença ilustre da 3M, da Sikens e aquele bate-papo especial com o seu Jorge, contando um pouco mais sobre o carro, sobre a sua história, muito bacana. E para quem não assistiu o vídeo anterior, o episódio 8 ficou sensacional. Veja um pouquinho da reação do seu Jorge. Está chegando o Fusca Black Service, o melhor serviço da praça. Nossa! Nossa Senhora! Vai segurando, hein? É violenta. Funciona! Fanda um pouquinho mais que o outro ou não? Bem mais. Muito bacana, né pessoal? O carro ficou maravilhoso e o seu Jorge adorou. E é muito gratificante isso. E para quem não assistiu, vou deixar abaixo aqui a minissérie completa. Inclusive, matérias exclusivas que nós tivemos sobre esse carro. Muitas pessoas vieram atrás para contar um pouco mais de outras perspectivas. Inclusive, a UOL fez uma matéria maravilhosa, o UOL Carros. Queria mandar um abraço a todos. Vou deixar o link abaixo também, está sensacional. E pessoal, é o seguinte, né? Um carro maravilhoso desse também tem história. Olha só como ele chegou, pessoal. Todo verdinho, abandonado aí, tadinho. Pintura queimada, já não estava original. Um carro que teve bastante uso, tinha muito podre, ferrugem. O carro estava feio. E é claro, né? Nós fizemos toda essa restauração, porque o interior dele já não estava também tão legal. Estava modificado, um padrão antigo, muita coisa que não funcionava. E agora para vocês, o mais aguardado momento, que é aquele tapete vermelho, Fusca finalizado, com todos os seus detalhes. Então, vem comigo. E agora para vocês, o Fusca Black Service, que foi nomeado por ele mesmo. Olha só que maravilhoso, pessoal. Por fora, ele é todo personalizado, um super esportivo. Dá para ver um tanto de detalhes e acabamentos que maravilhosos, né? Vou dar uma volta aqui no carro, para vocês terem uma visão geral dele. E vou começar a falar agora. Olha só, pessoal. Uma pintura especial com a linha Sikens. Essa pintura foi a releitura do braço dele. A cor muito próxima, feito com o espectrofotômetro, o AMV da Sikens. Que a gente conseguiu realizar toda a medição completa. E ficou a pintura com os pigmentos da pele do seu Jorge. Maravilhoso. Maravilhoso. Você olhando de fora, tem os paralamas redimensionados para as rodas Aro 17. Do Porsche 914. Olha só que lindo. Rodas diamantadas com preto. 205, 45, 17. O estribo personalizado também, com as entradas de ar. Olha só, entrada de porta da Trocar. Entrada de ar lateral. E todos os acabamentos perfeitos com esse brilho total, que é um espelho, né pessoal? Olha só, as rodas traseiras um pouquinho mais largas. Também redimensionados. Lanterna fumê. E você pode perceber que na parte interna do carro tem o toque de toda a identidade dele, que é a cor da palma da mão, que foi realizada também a medição. Então, aqui nós temos as portas já personalizadas. Logo na entrada você vê o logo da Volkswagen. Então, ó. Abri o carro. Ele já vem com esse logo. Top, hein? Ó, mais uma vez. Fechou a porta. Ó. Fechou. Quando abre, vem o logo da Vox. Bem personalizado, né? Luz de cortesia interna. Aqui nós temos também os vidros que são elétricos. Olha lá. Deu um toquinho. Abaixa o vidro. E você pode perceber na parte interna, tudo é muito esportivo. Todos os detalhes são pintados na cor. E com o couro também mais próximo da cor escolhida, da parte interna e da parte externa. Olha que coisa linda, pessoal. Sistema de som. Aqui nós temos também o teto completamente revestido. Na parte dos instrumentos do painel, dá uma olhada só. Uns instrumentos personalizados. Então, aqui a gente tem a temperatura de água. Com o fundo em carbono da linha Cronomac. E o charme, né, pessoal? Todos escritos com o seu Jorge. Contagiro. Olha só o RPM. E o marcador de combustível. Todos escritos com o seu Jorge. Da linha Cronomac. Maravilhosos, né? Continuando ao lado, nós temos esse painel com o DVD. Volante personalizado, também revestido. Com o logo central da Trocar. Logo abaixo, nós temos esse apoio de braço. Olha só. Com apoio de braço bem legal. Com carregador. O console foi todo confeccionado em chapa. Alavanca de engate rápido. E pintura completa, também, na cor especial. Olha só. Aqui nós temos o acendedor. Pode ser um carregador também. E aqui é um carregador rápido, que já marca também carga da bateria. Olha lá. Que top. Muito bacana. Os tapetes também são todos personalizados da parte interna. E esses bancos modernos, inclusive, com trilho mais bacana. Ajuste e regulagem de altura. E aqui na parte traseira, nós temos os dois bancos conchas. Bem personalizado. Inclusive, no centro aqui, nós temos a mini geladeira. Olha só. A mini geladeira. Com uma bússola. Pintura também em dois tons. Na parte lateral, tem também um porta-objetos. Ele queria guardar vinhos. Então, a gente fez uma medida de uma garrafa de vinho. As pinturas laterais também. Todas em preto. Olha só. Os falantes. As telas. E olha que bacana, pessoal. Vou até colocar um zoom aqui para vocês verem melhor. Esse é o emblema Black Service, que ele desenhou à mão. E nós fizemos acendendo. Vou acender aqui para vocês. Lembrando que foi o pessoal da Hot W Design, que fez todo o corte a laser e a colocação do LED. Olha só. Apagando. Acendendo. Sensacional, hein? Show, né? Ele mesmo nomeou como Black Service. O seu Jorge é um artista fenomenal. E tem a total identidade dele. Esse Fusca. Muito personalizado. E eu vou mostrar para vocês o motor. Olha só. Eu vou virar a chave aqui. Junto com vocês. Virei. Demos partida. Foi uma empresa parceira que fez essa parte da mecânica. Um motor 2.0. Vamos lá atrás dar uma olhada. Esse é o motor Subaru EJ20 Voxer aspirado com 140 cavalos. Um foguete. Olha. Nossa. Canhão. Esse roubo sensacional. Gente, um carro completo. Lanterna fulmê na traseira. Vou até abaixar aqui para vocês verem. Show. O logo nosso da Trocar. Parabrisa degradê. Toda a parte interna do carro. No tom mais claro. Da palma da mão dele. O radiador fica na parte da frente. Junto com o tanque. Fechou. Olha só. Um espetáculo de carro, hein? Então esse Fusca acaba sendo extremamente customizado. Com essas ideias e tal. O Fusca é um carro realmente bonito. É um modelo de carro bonito. Todos os outros meio que se acompanham. Do jeito que ele é, ele é bonito, né? É. Essa é a essência, né? É uma coisa que não dá para imitar. Aí você falou assim, olha o tanto de história que tem aqui, né? Não é verdade? Cada carro, cada carcaça daquela. Tem uma história foda com o carro. Todo mundo já viajou a distância com o Fusca. É. Sua mobilidade. Ele é um carro que cabe em qualquer lugar. Então é um carro que só faltava falar mesmo. Verdade. Tem aquele filme que o Fusca falasse. Eu acho que ele era a única coisa que só faltava falar. Porque o Fusca, na Avenida Todo Mundo, tem quase essa intimidade de todo mundo. E um outro carro conhece. Verdade. E um outro carro conhece. Todo mundo olha sorrindo, né? O cara passa por dentro da lama. Já passou por todas. E você vê até hoje aqueles vídeos de enchente. Os carros roscando na enchente. Carro novo, né? Zero. E o Fusquinha lá passando bonitão. Lamborghini e Ferraz. É, né? Lamborghini e Ferraz ficando agarrado no meio. A água assim e o cara... O Fusquinha vai que vai. Passando lindo, assim, a milhão. E, porra, lá na frente, lá no graal já. Já estava lá no graal. Por isso que você está pensando em de show agora com o Fusca, né? Não. O Black Sabbath, ele é um... É o Batmóvel do Batman, né, cara? É o... É o... É o carro que me representa. Ele chega em qualquer lugar. Ele estaciona em qualquer lugar. E esse carro em particular, ele impressiona também, né? Ele tem componentes ali que... Que impressionam, que impactam nesse lugar de simplicidade e, ao mesmo tempo, elegância. É, nós estamos aqui representando a Axonóbel. Meu nome é Rafael Coelho. Sou comercial do interior de São Paulo. Estou aqui com o meu amigo Giovanni, nosso técnico especialista em color marketing. E dessa ferramenta aqui fantástica que nos ajudou nesse projeto incrível. Exatamente. A gente está aqui com o Automatic Vision, que foi o responsável por tudo isso que ocorreu. Foi até engraçado. Quando o Bruno chegou lá na Axon, bateu e falou assim, ó, tem um desafio pra vocês. O seu Jorge quer pintar um Fusca da cor da pele dele. A gente não sabia por onde começar, o que fazer. Aí foi nessa situação que o nosso aparelho ajudou. O Automatic Vision. Mas foi algo tão inusitado que nem em outro lugar do mundo eu tinha visto isso. Eu já fui pesquisar na internet, a gente procurou, né, Rafa? Eu procurei, eu não consegui achar. A gente não achou nada parecido com isso. E assim, foi um desafio tremendo, onde a trocar, junto com a Axonóbel, utilizando a nossa marca Sikens, fizemos, desenvolvemos a cor da pele dele pra parte externa, que é a Black Service, e da palma da mão dele com uma cor interna, que vai se chamar Black Service Interior. E ambas vão estar disponíveis no nosso sistema de busca de cor online, o Mixit, né, Rafa? É isso aí. Bom, nós da Axonóbel estamos muito felizes, muito satisfeitos com a participação, com essa parceria da Trocar com a Axonóbel. Lembrando que a Trocar utiliza a nossa linha AutoBase Plus, nossos vernizes AutoClear Classic, o Primer Classic, e toda a linha Classic aí de alta performance, de qualidade e tecnologia. Obrigado, Trocar. Obrigado, Trocar. Parceria de sucesso. Olá, pessoal, eu sou o Alain Amin, da 3M, sou responsável pelo mercado de reparação automotiva aqui no Brasil. E hoje eu estou aqui pra contar um pouquinho da história do Fusca do Sr. Jorge, um projeto inovador, né, o projeto Black Service, que é um conceito que ele criou muito bacana. E vocês viram o carro, viu como ficou lindo aquele carro, e a gente pôde participar desse projeto, de alguma forma que a gente entendesse como que a gente ia satisfazer o cliente, deixá-los realmente felizes. E é o DNA que a 3M tem de inovar, trazer produtos de altíssima qualidade. A gente pôde participar desde a etapa da preparação, do lixamento com as nossas lixas, que tem um diferencial no mercado de qualidade, de rendimento, de produtividade, de acabamento, né. E também toda a linha de polimento, que é uma linha muito diferenciada que a gente tem também, que faz com que o carro fique realmente impecável. E a gente participou desse projeto junto com nossos parceiros também da Axiunob. Então foi um projeto que pra gente foi satisfação do início ao fim, né. Ver o Sr. Jorge feliz com o carro foi realmente materializar o nosso desejo de sempre ver o cliente em primeiro lugar e feliz. E a Trocar tem isso no DNA também como empresa, uma empresa muito inovadora, que é um parceiro que a gente adora trabalhar juntos, a gente aprende muito, troca muita experiência. E quando a gente vê um projeto desse finalizado, é realmente muito orgulho pra todos que participaram. Eu tô aqui em nome da 3M, mas teve muita gente da 3M que ficou envolvida nesse projeto também, do começo ao fim, né. Então foi, enfim, um momento aí de realmente celebrar e agradecer por fazer parte desse time da Trocar. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez esse projeto inovador. Estamos esperando um novo projeto aí pra gente, juntos novamente, fazer acontecer aí com a Trocar, que é uma empresa que a gente adora estar junto. Enfim, até uma próxima aí. Obrigado. Porque a Trocar, quando pega um projeto pra fazer, eles analisam junto com o cliente o projeto. Eles têm um volume, é importante deixar isso claro, de clientes, uma fila absurda de clientes pra passar por esse processo de ressignificação, né, que é assim que eu chamo, porque são ressignificações de histórias, né, através desses carros. Não é um hobby, não é um luxo. Eu tiro pela minha história, né, o meu Fusca Branco, que tá aqui, que é o Fusca do meu tio Mário, ele é um carro que foi comprado dois meses depois que eu nasci, eu sei. Então, o carro tem 50 anos de história, né, minha família foi pra tanto supermercado, levou todo mundo pro hospital, assim, ia pegar minha tia no trabalho. Um carro muito importante, que tem uma história muito importante. É o primeiro carro com uma família inteira, assim, né, não se pensava que era possível alguém ter, tirar uma carteira de motorista naquela época. Meu pai mesmo morreu com 85 anos, cheirou a carteira de motorista dele. Não tinha carro nenhum, porque tava longe da perspectiva dele um simples Fusca, da possibilidade dele, né, das condições de recurso que ele tinha. Na real, essa geração, que é a geração do meu pai, que é a geração que nasceu na época, da década de 30 e tudo, não eram pessoas estimuladas a sonhar, né. Então, o sonho pra essa geração, do meu pai, né, de pessoas negras, não era possível, né. Era um sonhador na concepção deles, era um perdedor. Na concepção deles, às vezes a realidade era muito assolada e acabaram que eles, de alguma forma, tinham uma certa subserviência, a conjuntura, né, e coisas que a gente foi lutando e foi vencendo, alguns complexos e coisas assim. Então, acaba que é muito, cria eu com esse carro, com o Black Service, eu crio uma identidade, uma história nova, pra mim, através desse carro. uma história própria. passando-by. Here's to the broken man, stood and wired when he heard you can, shows me that faith is more than sight. Oh, 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 here's to the wandering child, looking for a star to guide, pushing through the darkness of the night. Tchau. 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 Tchau.